E acontecerá aqui no Instituto FC Transforma amanhã, dia 8 de março, um dia totalmente voltado para elas. Dia Internacional da Mulher é um dia voltado para as mulheres e também para os seus filhos. Quem vai falar mais um pouco da programação que acontecerá aqui no Instituto FC é a Bionete Freitas, que está na organização de frente e vai nos explicar qual é a programação de amanhã e quais serão os atendimentos. Bionete, fala para a gente aqui, o que vai ter amanhã aqui em especial para as mulheres? Amanhã vai ter uma programação especial, já preparada pelo deputado Francisco Lagip, que vem sempre trabalhando em prol da comunidade, da população com doença. Amanhã é um dia tão especial que o nosso dia não ia ficar de fora com a programação especial. E aí a gente vai ter vários atendimentos. Nós vamos ter oftalmologista para as crianças de 3 a 12 anos, vamos ter ginecologista, vamos ter clínico geral e também vai ser realizado exames de preventivo, nós teremos aí também, e pediatra. Então a gente vai ter uma vasta programação, vai ter música ao vivo, vai ter todo um sorteio de brindes, vai ter toda uma programação super especial e ele vai estar aqui para recepcionar todas as mulheres e parabenizar por esse dia tão especial. Bionete, isso mostra o compromisso do deputado Francisco Lagip para com a população aqui de Codó, que ele sempre vem trabalhando, trazendo programas, fazendo ações que beneficiam as famílias codoenses. Sim, com certeza. Nós já temos aí, já em menos de 3 meses, 3 ações grandiosas já realizadas. Nós tivemos a primeira aí, que é o Frango na Mesa, que foi entregue no mês de dezembro. Também no mês de janeiro nós tivemos o Mutirão da Catarata e Piterígio. E agora no mês de março nós temos essa programação tão especial voltada para as mulheres. Então mostra o compromisso do deputado com o Codó, a preocupação dele com o Codó. Então isso é muito bom, a gente ter um deputado atuante que tem trazendo benefícios para o Codó. Bionete, agora vamos focar um pouco aqui para o atendimento às crianças, que é na questão da oftalmologia e também pediatria. Amanhã também haverá distribuição de óculos para aquelas crianças que realmente precisarem, né? Com certeza, a gente sabe que é um déficit que existe, a criança às vezes tem muita dificuldade na questão da aprendizagem. Então preocupado com isso, o deputado pensou nessa consulta e também algo muito importante, não apenas consultar, também vai ser entregue os óculos para essas crianças. Então assim, é uma preocupação. A gente já sabe que o deputado tem todo um carinho especial pelas crianças. Então assim, vai ser uma programação muito importante também para as crianças. E as mães vão ser beneficiadas vendo seus filhos também sendo agraciados com esse atendimento e com essa distribuição de óculos grátis. É importante frisar isso também. Tá aí, Alberto, eu conversei com a Bionete Freitas, que está na organização amanhã, do evento amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Terá uma programação bastante cheia aqui no Instituto FC Transforma para as mulheres e também para os seus filhos. Traga seus filhos para cá para participar desse evento, que eu tenho certeza que você vai gostar. É amanhã, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Instituto FC. É com as imagens de Ezra Augusto, Marcos Oliveira, de volta aos estúdios. É amanhã, aqui no Instituto FC. É amanhã, aqui no Instituto FC.